Bom, a gente tá aqui outra vez no mesmo estúdio Leco Tatu E agora a gente vai ver como é que ficou a faena terminada do meu amigo Marcel Viana Um detalhe a comentar, né? Tá, eu sou suspeito a falar, mas eu não posso falar Tirem suas próprias conclusões É proibido, o comentário do Leco é proibido É, mais ou menos isso Eu particularmente achei que ficou bem bom Mas aqui na semana ela vai estar melhor um pouquinho Ela vai pegar fogo Esse aqui é o siri cascudo que já tinha Siri buceta Passando o último controle de qualidade aí Historiando com lupa É isso aí Viu? Semana que vem Com efeitos especiais Que se cuide Steven Spielberg É isso aí Valeu AP Passando o último controle de definição AP